Agora vamos voltar para o time brasileiro, para a nossa, faça o L, a nossa injustiçada, Laude. Os caras sonham, isso é vontade dos caras da Laude não ser mais um grande time. Exatamente, a Laude, a Laude que teve a mudança, o Aspa saiu, entrou o nosso querido QCK, que estava na fúria, entrou o Peu também, saiu o Frode, então mudanças na Colt Staff também, como ser o duelista ou na parte de estrutura de line-up. Cara, eu acho que assim, seria injusto da nossa parte aqui, não colocar a Laude no rumo ao Masters. Não, 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 não. Eu acho que assim, a gente pode argumentar um pouco mais, a produção pode colocar ela lá, porque assim, é um time que tem o único IGL no planeta Terra, que chegou duas vezes em top 3, top 1 de Champions, não existe outro IGL no mundo que fez o que Sadak fez, tem pra mim o melhor sentinela do mundo, que é o Les, tudo bem que algumas pessoas podem questionar, alguns outros jogadores que apareceram muito bem. Talvez se fala do All Fire, né? O All Fire, talvez, mas ainda assim são os dois. Ainda são os dois. E cara, uma coisa que eu até falei em live esses dias, muita gente fala, pô, o QCK não é o jogador no lugar do Aspas, ah, eu não tô rapado na Laude, porque meu amigo, deixa eu falar uma parada, o QCK ele é muito flex, então a Laude que tem um DNA de ser um time que muda a meta, tem mais uma arma na sua mão pra fazer isso, e uma coisa que muita gente não tá levando em consideração, Kawanzi e Tuiz pegaram um ano de experiência absurdo, velho, campeões do Américas, decepção em Tóquio, que faz com que o jogador mude um pouco a percepção, e top 3 no Champions, cara. No detalhe, no detalhe, no detalhe, no detalhe, no detalhe. Então assim, eu acho que muita gente coloca um peso grande na saída do Aspas, mas não atribui também uma evolução absurda no Tuiz e no Kawan, na constância do Sadak em moldar jogadores pro que ele quer, e no Lesson, um dos melhores jogadores, e o Peu, que fez um trabalho fantástico na Union aqui, tem o STK também, então cara, a Laude pra mim é muito favorita a pegar essa vaga de Master. E assim, vamos lá, se a Laude tivesse tido um ano mediano, um ano mais ou menos, até entendo, tipo, perdeu o Star Player, putz, e agora, desce, mas não, os caras foram campeões do Américas, quase ganharam, no detalhe pra ganhar o Lockheed, campeão do Américas, teve a decepção de Tóquio, mas... E aí depois, terceiro lugar no Mundial, no detalhe também, sabe, podia ter sido campeão, bateu na final aqui do Azeite, então assim, é um dos melhores times de 2023 ainda, em termos de ano completo, melhor do que foi o da EG, mas muito melhor do que foi o da EG, de consistência e tudo, então, velho, perdeu o seu Star Player? Perdeu. Mas, mano, é impossível substituir o aspas. Eu acho que o QCK não pode entrar nessa paranoia de se comparar ao aspas, né, então de repente começar a ouvir esses comentários, a gente sabe que, por exemplo, se a Laude jogar um jogo não for tão bem, não desempenhar tão bem, ainda mais no QCK, vamos por dizer assim, é possível que venham esses comentários. E eu acho que ele não deve deixar se abalar por causa disso, porque ele é um bom player. Ele ainda tem que ser desenvolvido, a gente sabe que ele teve toda essa bagagem na fura, que foi importante pra ele, mas o que eu vejo de positivo nele é que eu acho que ele me passa essa vibe de ser um cara, embora muito jovem, adulto, assim como a gente falava do Kawazin, a gente via também esse potencial em outros jogadores também um pouco mais jovens, né, o adulto, o Les... O QCK desde o beta ele teve que esperar pra poder jogar os qualifazes pro First Strike pra idade, tá ligado? Mas eu acho que hoje ele é um jogador muito diferente do que ele era naquela Team One. Naquela Team One talvez ele tivesse até um pouco de ego, assim, que é até um negócio que o Carlão falou pra mim, pô, eu consegui tirar isso dele. Eu tirei essa parte, vamos dizer assim, entre muitas aspas negativa, né, que é o jogador chegar um pouco com marra e tal, e ele transformou de certa forma o QCK num cara que hoje me parece, me passa essa tranquilidade, é um cara que com certeza vai ouvir tudo que o pessoal da Loud tem pra falar, não só ali a coaching staff, mas os outros jogadores, assim, eu vejo algo como muito positivo de ser um cara que, assim, tá pronto pra jogar pelo time. Ele não precisa ser o cara que vai matar exatamente 40. Pô, se o Les tiver bem, o Kawazin tiver bem, eu acho que o Kawazin tem um potencial absurdo, pra mim o Kawazin ainda vai ser um dos lugares no mundo. É questão de tempo, realmente, mas eu vejo isso na Loud, eu acho que é um time que prepara muito bem atletas de verdade. Então eu tenho esperança no QCK bastante. E de novo, vocês duvidam do Sadak? Quem aqui não confia no Sadak? É, acho que já passou... Mano, olha os dois times que esse cara montou, velho. Um time campeão mundial e outro time top 3 mundial. Acabou. O Sadak decidiu o QCK, é QCK. E eu trouxe dados, porque eu sabia que esse assunto seria levantado, porque todo mundo tá falando sobre isso, né? A primeira coisa é que não dá pra substituir o aspas. Ele já é um jogador que é fora da curva total. Inclusive, mais fora da curva pra mim do que o próprio Demon 1, na época. Só que eu trouxe alguns dados que teve um youtuber que fez uma análise, usando dados pra descobrir qual seria o melhor jogador do Valorant em todos os anos até agora. E dentro desses dados, algumas coisas que ele começou a usar de comparação foi, se o jogador morresse sem trade, qual a chance do time perder o round? Se o jogador, quais foram os impactos? Se ele ganhava a primeira kill, o segundo kill e o time conseguia ganhar o round por causa disso. E o aspas, em algumas desses status, ele realmente era um dos melhores jogadores. Principalmente em trade. Se a Laude não tivesse a trade do aspas logo de cara e ele fosse o primeiro a morrer, a chance de perder o round era de 81%. O que é um número absurdo. Porém, se a gente começa a olhar pra alguns outros números, por exemplo também, a parte onde impacto direcionado diretamente desse jogador dentro da partida, que aí entra nisso que eu falei. Apesar do Les ser um sentinela, ele não vai estar envolvido na trade. Mas quando ele pega as primeiras kills ou quando ele faz uma sequência de abates, qual é essa importância? Ele começa a passar na frente do aspas em alguns desses números. E aí a gente tem que lembrar que, principalmente no Champions de 2022, apesar do aspas ser o jogador que é, ainda assim, pancada e saci no final das contas, tiveram um rating maior do que eles dois, por exemplo. Do que o Les e também do que o próprio aspas. O Les é um jogador muito constante. E a gente tem que lembrar, cara, que se o Les estiver realmente nesse prime agora, tudo bem que o duelista faz muita falta. Principalmente nisso que eu falei da trade kill. Mas a gente tem que lembrar desse impacto que o Les tem, de conseguir não só salvar o time nesses lurks que ele faz, de conseguir pegar esses impactos, mas principalmente nessa parte de conseguir, talvez, não ser o primeiro ali mais importante da linha de frente, mas fazer com que a Laude consiga ganhar esses rounds importantes quando precisa. Tem uma parte aqui que é porcentagem de impacto em relação a... Beleza, o jogador teve um impacto maior do que tantas kills dentro da partida. Quem foi o jogador que mais destacou nisso? Foi o aspas também. Ele ficou com 339 aqui na pontuação. Se alguém quiser, depois pode me chamar que eu passo esse vídeo para a gente discutir um pouco mais. Eu achei que você ia sacar alguma coisa para falar do QCK desses stats. Não, não. É para falar sobre... É para falar sobre... Porque muita gente está falando que a partir do momento que o aspas saiu, acabou. Não tem mais como... Torcedor é embossonado. E a verdade é que realmente não dá para substituir ele. Mas a gente tem que lembrar do core inteiro que tem dentro da Laude. Sim. Que no final das contas, apesar de tudo, se a gente for ver aqui, né, nessa parte de análise dos jogadores, a gente tem o aspas, Demon One, Jing, Sumpting, e depois vem na sequência, All Fire e Less. Que são os dois sentinelas. Então, o resto, todo mundo é duelista. Nossa, o Sumpting está tão baixo assim? Tá. São os jogadores que mais fazem diferença. Mas mesmo com a saída do aspas, ainda assim... Ele não jogou o camp, né? O QCK pode não substituir, talvez, em performance individual, dele fazer o que o aspas fazia. Mas, ainda assim, para mim, a Laude mantendo o Rumo ao Masters com o QCK jogando muito bem também. Não, e outra coisa, cara. Assim, a Laude manteve a base... Bota na frente aí que não desse não, tá? É. Produção, pô, bota na frente aí que não desse não. A Laude, ela mudou um jogador só. Trouxe um cara que está acostumado com pressão internacional, que é o QCK. Então, diferente da mudança anterior, que trouxe o Cauã e o Tuís. O Tuís jogava na TBK, mas não tinha experiência internacional. Mas agora eu vou fazer o advogado diabo aqui. Tem mais cacuetes para atirar, talvez? Não sei, cara. Eu acho que não. É que está voltando a duelista, né? Faz tempo que ele não joga. Eu acho que assim, óbvio que, mano, não vai ser fácil para a Laude. Apesar disso, porque o meta mudou um pouco, né? A gente está vendo a Deadlock chegando aí. A Outlaw também, que é a arma nova, vai mudar bastante o método de como você joga aqui do escudo leve, escudo pesado. Mas eu acho que tem um time para a gente falar, cara, de um campeonato que é um tiro curto, que é o kick-off. Que tem favoritismo a pegar essa vaga. É o time que manteve mais a base de todos que a Laude. Então, quatro jogadores, o STK se manteve, o QCK chegou, o Peu chegou também. Então, acho que a Laude, de maneira indiscutível para a gente aqui, por enquanto, é a equipe mais favorita a pegar essa vaga inicial, Niang, ao Masters de Madrid. E tudo bem que antes era outro cenário e tudo mais, mas o QCK apareceu no cenário de Valente 2020 jogando de Jet Operator, jogando só de Jet, né? Ele era um dos melhores ali. Quando a Jet era a gente mais quebrado da história do jogo. Até quando ele foi para a FURI, a gente falou, e aí, como assim, ele está indo? Já tinha o Xande, tinha o Outlaw. A verdade é que qualquer jogador que entrasse agora no lugar do Aspas, todo mundo ia falar exatamente a mesma coisa. Então, é manter a cabeça no lugar, mas ainda assim, para mim, o QCK vai surpreender muito.